Oi gente, no tutorial de hoje eu vou usar esse quarteto da Dylos que é lindo, as cores são neutras, 3 tons diferentes de marrom e um beijinho, eu já vou começar com a minha pele preparada e a preparação de pele tá no vídeo anterior a esse, vou fazer agora uma caminha de pó, só pra não pegar sombra, vou usar o meu primer da Urban Decay, ele é na cor Eden e deixa a pálpebra assim bem neutralizada, um tom bem clarinho. Eu passo também aqui na pálpebra inferior, rente aos cílios, vou usar essa sombra beijezinha, ela não é opaca, ela é levemente cintilante, é uma cor muito linda, ela não tem muito brilho, mas ela dá uma cintilância bem discreta, esse quarteto ele tá de muita qualidade, é o 02 da Dylos, as cores são lindas, eu tô apaixonada por ele. Vou usar esse marrom mais acinzentado no côncavo, vou esfumar bem fazendo um côncavo mais alto, o segredo é esfumar bastante e fazer um degradê bem bonito. Agora eu vou usar esse marrom puxado pro dourado, ele tem uns mini glitter dourado, é muito linda essa cor, eu vou usar aqui só no cantinho externo, subindo um pouquinho e trazendo ele um pouquinho só pra dentro desse beijezinho que a gente colocou. Agora eu vou usar esse marrom mais quente, é um marrom bem avermelhado, lindo também, ele também tem glitter. Eu vou usar ele rente aos cílios inferiores e vou fazer um degradê com esse marrom mais douradinho, mesclando os dois. Agora eu volto nesse marrom mais avermelhado e coloco um pouquinho dele aqui no cantinho só pra dar uma harmonia. Vou fazer uma base aqui mais clara com lápis bege, rente a sobrancelha. E vou usar essa cor bege do quarteto pra selar esse lápis que eu passei, mas ainda não vai ser a nossa cor final. Um pouquinho no canto interno dos olhos. Agora, pra finalizar, eu vou usar esse pigmento da MAC, que é o Vanilla. Ele é um bege com reflexo dourado, é uma cor muito linda. Coloco um pouquinho aqui no cantinho interno. Agora eu vou fazer um degradê com esse traço marrom que a gente fez, mesclando tudo. Vou usar o delineador em gel do Oboticário preto. Eu começo usando ele, mas depois eu troco pelo delineador líquido da Maybelline, que fica mais fácil pra fazer o trazinho aqui no finalzinho, no cantinho externo. Agora eu vou passar uma sombra preta só pra dar um destaque. Volto com o pigmento da MAC, o Vanilla. E passo aqui, rente a sobrancelha, abaixo da sobrancelha, pra iluminar bem. Vou usar o lápis marrom da Sephora. Ele é um marrom também com glitter meio avermelhado. É um lápis muito lindo. Vou usar ele na linha d'água, vazando um pouquinho pra fora aqui, rente aos cílios. Bem borradinho mesmo. Vou usar de máscara de cílios a Decolossal, que eu amo, dá um efeito de cílios puxiços, que eu amo. Mas essa máscara eu uso porque eu sou bem sem vergonha, porque ela derruba os meus cílios. Mesmo essa versão à prova d'água, ela derruba os cílios, não tem jeito. Mas o efeito dela é maravilhoso. De blush eu vou usar o Love Joy, que é esse blush lindo da MAC. Ele é um marrom assim, puxado pro rosado. Fica lindo na pele, fica divo mesmo. É maravilhoso. É da linha Mineralize da MAC. Eu vou usar esse batom rosinha lindo, que é o Requinte Matte da Contém 1g. E pra dar uma clareada, eu vou usar o batom Blanket da MAC, só no centro dos lábios. E tá pronta, a mamãe ficou diva. Eu espero que vocês aproveitem esse tutorial. Feliz Dia das Mães pra todas as mamães. E aí 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 Tchau, tchau.